Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal de areia de neve! Pessoal, quem aí assistiu aquele vídeo que a Manu ganhou aquele carro gigante? Então pessoal, vocês viram que dentro daquele carro tinha uma sacola de presentes? É, essa loja aqui, PB Kids, aqui do shopping, ela deu pra Manu um tanto de brinquedo diferente, né Manu? Já vamos abrir? Vamos colocar aqui pra gente ver quais brinquedos a Manu ganhou! Que legal! Olha, a Manu até abriu um ontem e nós deixamos pra mostrar pra vocês alguns outros que ela ganhou. Olha, isso aqui é uma massinha de floquinho de neve. Gente, eu nunca vi essa massinha. Oi gente, olha aqui, olha! Mas parece ser bem interessante. Gente, é o Lego! É o Lego! Quem também gosta de brincar de Lego, deixa o like aí no vídeo agora pra ajudar a gente no canal. Então vamos abrir, gente! Vamos, vamos, bora! Vamos abrir, ó! Quero abrir esse daqui! Esse aqui é a areia? Uhum! Hum, que legal! Areia de floquinhos de neve. Olha quem tá aqui também escutando a gente gravar o vídeo. Ei, Amora! Amora! De bolinha ia cair, Amora! É, Amora ama brincar de bolinha, pessoal. Ó, então vamos abrir aqui. Gente, olha que potinho legal que a Manu ganhou, olha! Essa brincadeira do potinho é jogue, pule e pegue. Vem dentro desse saquinho aqui, ó. É legal, ó. Deixa a mamãe ajudar você, Manu, e mostrar o pessoal. Dá um potinho pra mamãe. Olha, pessoal, vocês colocam uma bolinha aqui. Aí, aqui esse copinho, ele vai... Opa! Ele vai ficando fechadinho assim, tá vendo, ó? Aí, deixa eu ver se a mamãe consegue fazer. Não, peraí. Ui! Gente, eu consegui, olha! Você tem que deixar o potinho grandinho assim, aí você faz assim, ó. Ui! Aí a bolinha pula. Uhum! Não tem uma bolinha! Caiu a bolinha. Muito legal, né, pessoal, esse da bolinha, né? A Manu também... A Manu também ganhou esses saquinhos aqui com legos. Ah, dois! Dois! A gente vai montar pra vocês verem também. Ó, e a Manu tá doida pra abrir esse aqui, ó, do floquinhos de neve. É uma massinha, é uma areia. Areia de floquinhos de neve. É bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui. É, a mãe acabou de abrir. Gente, eu acabei de abrir aquele brinquedo, né? Que é uma areia de floquinhos de neve, ó. Olha que legal. Pode virar, Manu, na mesa pra você brincar. Gente, é muito gostoso. É muito gostoso de pegar, né, Manu? É muito massinho. Você tá gostando? Abre outro, Manu. Aham, vamos colocar esse aqui primeiro. Ó, vamos pegar. Gente, é muito legal isso aqui. Eu não sei nem explicar a textura que tem, mas é muito legal. Realmente, parece um algodão. Parece neve. Verdade. Parece uma areia, mas assim, é muito gostoso. É muito massinho. Olha, parece mais um algodãozinho. Que legal, Manu. Muito legal esse brinquedo. Eu quero abrir os outros também. Tá, nós vamos abrir. Gente, eu tô pegando isso da minha mãe, mas não consigo pegar. É muito massinho, olha. Não, mãe. É porque a mamãe tá querendo pegar. Que é muito gostoso. É muito gostoso de apertar, olha. Olha que delícia. Gente, não gruda na mão. Não gruda. E é muito fofinho. Olha, Manu. Que legal. Dá pra você brincar de fazer um castelinho. castelinho, de... Nossa, dá pra fazer muita coisinha legal. É muito fofinho. Olha, pessoal. Dá pra você fazer uma marca de dedo assim, ó. Sabia? Olha, gente. Olha a marca de dedo da mão da Manu. Que legal. Agora eu quero brincar com esses daqui. Abrir o Lego. Vamos abrir, então. Olha, gente. Olha como o menino monta aqui. É. Então, gente, agora a gente vai brincar de novo. Deixa eu voar. Nossa, que monte de pecinha pra gente montar um Lego. Montar esse bichinho aqui, ó. Ele parece um coelhinho, esse bichinho. Acho que é isso mesmo, pessoal. Porque tem os ovinhos aqui do lado. É um coelhinho, Manu. Olha. Tem um manual pra gente aprender a montar tudo direitinho. Mostra pro pessoal. Olha, gente, ó. Tem um manual aqui direitinho. A mamãe vai ajudar você a montar, tá, Manu? Manda você mesmo. Olha, gente. É que tá tentando montar isso daqui. A minha menina tá me ajudando aqui, né? Agora eu vi. Eu tô ajudando a Manu aqui a montar. Pessoal, vamos ver quais são as pecinhas que a gente pega, então. Né? Já consegui uma. Muito bem, Manu. Muito bem. Gente, a Manu montou. Olha aqui, ó. Ela fez uma carinha pra neve. Colocou dois olhinhos, um narizinho e a boquinha. Virou um zumbi agora. Um zumbi. Tá aparecendo mesmo. Tá aparecendo um zumbi. É uma pessoa, gente. Eu fiz uma pessoa neve. Uma pessoa neve. Uma pessoa neve. Um zumbi neve. Essa pessoa é mais fofinha, então, né? É a mais fofinha de todas. Porque é muito fofinho isso. É muito macinho, né? Ó, a mamãe tá montando o Lego aqui. Não é fácil. Tem muitas pecinhas pra montar. E a Mora, gente? A Mora tá pegando as coisas aqui. Pegou uma coisa. Gente, eu vou desmagar. Gente, eu não vou desmagar, não. É porque eu tô esmagando a neve. Tá esmagando a neve? Não. Vem que é pra vocês verem. Ó, isso aqui. A Manu tá gostando de colocar os Legos na massinha. Na neve, né, Manu? Gente, eu tô achando muito difícil montar Lego, sabia, pessoal? Eu não tô conseguindo. Tô olhando aqui no manual as pecinhas. Mas mesmo assim, ainda tô achando difícil, né, Manu? Nós duas tá tentando montar aqui. Ainda a mamãe tá achando difícil. Tá legal brincar nessa massinha aí? Tá parecendo um algodão doce, de verdade. Eu vou comer. Tá parecendo um algodão doce, de verdade. Eu vou comer estresse agora. Você gosta de algodão doce? Menina! Não come isso não, menina. Isso não é algodão doce. Eu não tô comendo de verdade, não. Não acredito. Não acredito que você tá querendo comer isso, menina. Ó, não, não. Isso não é algodão doce. Isso é neve de massinha. Ah! Menina! Ai, gente, a mamãe vai seguir aqui, tentando montar esse Lego, tá? Mãe, abre aqui. Aqui, mãe. Mãe.